Imagina a situação de você estar numa ligação, alguém passar um código pra você, alguma numeração, com símbolos, com pontuação em português, e você não sabe do que aquela pessoa tá falando. Como assim? Jogo da velha? O que é isso? Jogo da velha? Tem alguns nomes de pontuação que é muito parecido com espanhol, mas tem outros que não tem nada a ver. E você conversando com pessoas em português, se alguém tá passando informação pra você, usando esses nomes que não tem nada a ver, você fica perdido. Então vamos lá pra esse vídeo super curtinho na descrição. Eu vou colocar um link com a publicação completa e com a explicação de como usar cada uma dessas pontuações em português. Começando aqui, a gente tem o hífen, ok? Que seria como ele, guion, que na verdade é uma das primeiras coisas que o pessoal pergunta quando tá aprendendo português. Oi, Jeper, como você disse guion, guion? Porque sempre tem aquela dúvida de... Eu uso como ele, guion, e me, al final, ou se, tipo levantar-se, ou se levantar. Eu sempre vou dar a preferência pra usar antes, ok? Não usar o hífen, que é um nome, né? Hífen em português, porque é mais formal. E porque também parece mais com o espanhol. Porque em espanhol é como levantar-se, levantar-se, tudo junto. Em português poderia ser levantar-se, tipo levantar, hífen, se, mas é mais comum você escutar se levantar. Eu vou me levantar. Não é como eu vou levantar-me. Pode também, ok? Mas é muito formal. Use me levantar, se levantar. Também temos o parênteses e o travessão, né? Aquele tracinho assim, o travessão. Na verdade é um traço maior, né? Mais longo. Travessão. Também tem a aspas simples, aspas simples, e as aspas duplas. Será que vai ser aspas? Aspas duplas entre aspas, né? Ah, você falou que gosta daquela pessoa, né? Gosta entre aspas, né? Tipo, gosta, né? Entre aspas. Também vai ter o arroba, vírgula, ponto e vírgula, ponto, dois pontos, reticências, os três pontinhos, né? Reticências. Falando de reticências, agora eu lembrei dos aplicativos de mensagem, né? Que você quando está escrevendo, aí aparece, né? Fulano está escrevendo, aí aparecem os pontinhos, as reticências. E fica. E de repente para. E você, a pessoa parou de escrever? Ou apagou o que estava escrevendo? E você fica ali esperando naquela ansiedade. Interrogação. Exclamação. Ok? A exclamação. Tem também o underline. Se você está passando o seu e-mail, algum código, você fala underline. Ou também você pode falar subtraço. Mas eu falaria assim, tipo, traço embaixo. Traço embaixo. Porque o traço no meio seria hífen. Se a pessoa não souber o nome do traço no meio, fala traço no meio. Que não tem traço em cima, né? Eu acho que não tem traço em cima. Traço. Traço embaixo ou traço no meio? Traço embaixo. Underline. Ou subtraço. Tem a barra, que nos sites você vai ver, né? H, T, T, P, S, dois pontos, barra, barra. E tem a contra barra, que é para o outro lado. Sempre lembre que a barra é dos sites. Quando você vê na internet os sites, é tudo assim, né? Barra, barra, barra. Contra barra é para o outro lado. Apóstrofo. Cochetes. Aqui a gente viu parênteses. E a gente tem colchetes. Chaves. Que não tem como fazer as chaves aqui. Assim. Chaves. Eu acho. Já falando de chaves, aproveitando para mencionar, né? Que o chavo del ocho no Brasil se chama chaves. E o último aqui é bem interessante. Porque aquele jogo que você faz uns quadradinhos assim, nove quadrados. E você coloca x, bola, x, bola. E quem fizer uma sequência de três, você passa assim, né? E você ganha. Aquilo dali, em português, se chama jogo da velha. Então, o símbolo, esse hashtag aqui, ou em espanhol fala numeral, numeral três. É você, numeral três. Jogo da velha, três. Em português, a gente diz jogo da velha, ok? Jogo da velha. Esse aqui. Jogo da velha. Lembre-se que eu falei para vocês, ok? Para reforçar aqui, que no link aí na descrição, vocês podem entrar nesse link e vão acessar minha página, onde eu vou estar explicando cada detalhe sobre essa pontuação em português. Como usar cada uma dessas pontuações em português corretamente. Espero que tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. E claro, compartilhem com outras pessoas que querem melhorar o português, ok? Da mesma forma que você está aprendendo, tem alguém por aí que gostaria de aprender também dessa forma. Se você acha que é útil, se você acha, caramba, eu estou aprendendo com esse cara. Está bacana, eu estou absorvendo o conteúdo. Então, lembrou de alguém? Manda o vídeo. Quem compartilha aí nas redes sociais de vocês, porque ajuda demais, galera. Manda um abraço e até os próximos vídeos. Valeu.